E aí DJ Lemix, cê é louco? Essas minas tão mal perreco, cachorro Fica mentindo pra mãe delas, depois traz problema pra nós Longe disso, meu mano, vamos ensinar pra elas direitinho Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção Ela mente pra mamãe, pra poder dormir na bete Um copão de setecentas com as putas de dezessete Levei ela pro cantinho, fez minha porra de chiclete Foi um fode, fode, roça, roça, pof, pof Mete, mete, ela faz minha porra de chiclete No beco, no beco, no beco, vamos ensinar pra elas direitinho No beco da dezessete, ela faz minha porra de chiclete No beco da dezessete, ela faz minha porra de chiclete No beco da dezessete Ela pensou que meu pau é chiclete babaluca Ela não quer tirar da boca, ouvi-se ou no meu piro Ou piranha da dezessete, olha eu vou falar pra tu Vem cá, xereca, por cima do piro Vem cá, xereca, por cima do piro Vem cá, xereca, por cima do piro Xereca, xereca, vai Xereca, xereca, vem Eu só como e não me apego na buceta de ninguém Vem cá, xereca, xereca, vai Xereca, xereca, vem Eu só como e não me apego na buceta de ninguém Cuidado com as putas, com as putas, te pega, te pega daqui Pega de lá Cuidado com as putas, com as putas, te pega, te pega daqui Pega de lá Cuidado com as putas, com as putas, te pega, te pega daqui Pega de lá DJ Lemix, cê é louco? Essas mina tá mó perreco, cachorro Fica mentindo pra mãe delas Depois traz problema pra nós Longe disso, meu mano Vamo ensinar pra elas direitinho Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção Ela mente pra mamãe, pra poder dormir na bet Um copão de setecentas, com as putas de dezessete Levei ela pro cantinho, fez minha porra de chiclete Foi um fode, fode, roça, roça, pof, pof, mete, mete Ela faz minha porra de chiclete No beco, no beco, no beco, vamos ensinar pra elas direitinho No beco da dezessete, ela faz minha porra de chiclete No beco da dezessete, ela faz minha porra de chiclete No beco da dezessete Ela pensou que meu pau é chiclete babaluca Ela não quer tirar da boca, ouvi se eu no meu piro Ô piranha da dezessete, olha eu vou falar pra tu Vem cá, xereca, por cima do piro Vem cá, xereca, vai por cima do piro Vem cá, xereca, por cima do piro Xereca, xereca, vai, xereca, xereca, vem Eu só como e não me apego na buceta de ninguém Mas xereca, xereca, vai, xereca, xereca, vem Eu só como e não me apego na buceta de ninguém Cuida do casputa, casputa, te pega, te pega daqui Pega de lá, cuidado casputa, casputa, te pega, te pega daqui Pega de lá, cuidado casputa, casputa, te pega, te pega daqui Pega de lá Pega de lá Pega de lá